Pessoal, olha que coisa interessante, eu não sei como é que isso persistiu tanto tempo, mas isso aqui parece um punhal muito antigo, está corroído já pelo tempo, meu irmão estava plantando uma empinha ali, ele cavou o chão e acabou achando isso aqui mais uns 30 a 40 centímetros de profundidade. Agora tem história para contar, parece que aquelas facas, aquele punhal que os cavaleiros usavam antigamente, capanga, botava na cintura, na guaiaca, tem um pedacinho do couro ali, muito interessante, muito interessante.